Foi a partir do ano de 2020 que o número de imigrantes venezuelanos que ingressam no Brasil pela fronteira do Acre com o Peru começou a aumentar. Em 2020 foram 572, em 2021 1.862 e em 2022 foram 3.375 venezuelanos. O estado possui apenas quatro casas de passagens que estão instaladas na capital e nas cidades de Assis, Brasil, Epitácio, Holândia e Brasileia. Mas com o aumento de pessoas buscando abrigo, esses espaços têm operado perto e muitas vezes até acima da capacidade. Nosso estado hoje faz fronteira com o Peru, com a Bolívia, aonde são passagens da entrada de nossos imigrantes. Hoje estamos com nossas três casas de passagem de Assis, Brasil, Brasileia, Epitácio, Holândia e Rio Branco em superlotação e ainda com alguns imigrantes em situação de rua. Agora com a implantação da política que irá deportar imigrantes ilegais do Peru, a expectativa é de que essas pessoas busquem terras brasileiras. Aqui no Acre, os municípios de Brasileia e Epitácio, Holândia, são os que mais preocupam. Os municípios têm suas casas de passagem superlotadas nesse momento. O governo do estado tem feito um esforço considerável no sentido de fazer essa ajuda humanitária através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Nós estamos fazendo agora o que a gente quer, é o esforço e a união de todos, no sentido de minimizar a dor dos nossos irmãos imigrantes que precisam da nossa ajuda nesse momento para que a gente possa acolher. Com o risco do estado enfrentar uma nova crise migratória, uma campanha solidária de arrecadação foi lançada. A ideia é abastecer os abrigos para melhor acolher os imigrantes. Através do governo do estado, que não tem medido esforços para as políticas dos nossos imigrantes, para a ajuda humanitária, hoje contamos com seu apoio. Reunir o maior volume possível de alimentos não perecíveis, além de fraldas e itens pessoais. Essa é a proposta da campanha. Essa mobilização foi idealizada para ajudar o estado a repor produtos que a Secretaria de Assistência Social não tem em estoque. Em Rio Branco, as doações podem ser feitas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e nos municípios do interior, nas secretarias municipais de assistência social. O estado do Acre sempre foi muito acolhedor, o Brasil é acolhedor e nós precisamos da ajuda de vocês, com fraldas, alimentos, materiais de higiene, então tudo o que for necessário. Vamos nos unir e vamos ajudar o estado agora, nesse momento, para que a gente possa receber e minimizar a dor dos nossos irmãos imigrantes.